Salve, rapaz! Firmeza? Espero que vocês estejam bem aí, apesar das situações que nós estamos vivendo. Fazendo mais um vídeo aqui da Selo Povo, certo? E da Comic Zone, a editora que a gente toca aqui de Tapicerica da Serra. E muita gente mesmo, muita gente é um maquiou. Eu sempre deixo alguma coisa torta. Muita gente mesmo me perguntando sobre esses três falecimentos que tiveram aqui em Tapicerica, né? Dessa família, essa tragédia que aconteceu nessa família. Então, primeiramente, meus pêsames aí pro pessoal da família. E teve... O que aconteceu, vocês já viram aí na reportagem do G1, né? Quem chegou a ler matéria aí no jornal tá sabendo, ou quem viu a notícia, que os pessoal resolveu fazer uma festa. Foi logo no começo aí da coisa do corona e tal. E muita gente não tava acreditando muito. E também as notícias não eram tão esclarecedoras. E ainda tinha um presidente desgraçado que falou que não era nada demais. Então, tudo isso junto fez as pessoas fazerem uma comemoração ali, né? Entre irmãos. E a gente acabou com o falecimento de três pessoas, tá ligado? Aqui na cidade de Tapicerica, né? Então, isso é muito triste, mano. O pessoal pediu... Pô, Ferreira, comenta, tá? O pessoal não fazer festa. A gente tá falando a todo momento, mano. Tá ligado? Eu ponho no Instagram, eu ponho nos meios de comunicação onde eu falo. Vou fazer uma live amanhã. O pessoal do Galãs fez. Vou falar disso de novo. Mas é loucura, mano. Porque você vai nos lugares e as coisas estão funcionando. E eu entendo que as pessoas precisam fazer as coisas funcionar pelo dinheiro. Porque já deu um desespero em muita gente também, tá ligado? Então, não é com essa ajuda... Não é com esse auxílio do nosso próprio dinheiro dado pelo governo de 600 reais que vai resolver o problema de muita gente. As pessoas pagam 600 reais muitas vezes de aluguel. Ah, mas você acha que tinha que dar quanto e tal? Eu falo, mano, tinha que ver se o cara tem uma pequena empresa, se tem um bar, tá ligado? O cara tem um microcomércio, ele tem um lugar de vender salgados, ele tem que ter um subsídio maior. O governo tem que olhar pros comerciantes e apoiar esses comerciantes. Não tem como ele dar 600 reais e o cara viver numa família ali, 4, 5 pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas numa casa, entendeu? Ah, mas pode ser até 2 por família. Pode ser até 2 por família. 1.200 reais. Vou falar de novo, tem gente que paga 800 reais de aluguel, 1.000 reais de aluguel, sabe? Eu mesmo aqui na editora, eu pago um aluguel maior que isso. Então, como que você vai sobreviver com um pequeno comércio e aí dá o desespero? O cara acaba pondo a vida dele em risco pra poder ter esse dinheiro, rapa, entendeu? Nesse caso da família, foi uma comemoração. Os irmãos queriam se ver, eram vários irmãos de idade, inclusive irmãs de idade. Então, eles foram acometidos desse mal, acabaram falecendo, 3, né, mano? E o resto da família também tá passando pelos exames, tá isolada. Então, olha só, uma tragédia em família. E a gente fala, não se juntem, não façam aglomeração, não tenham contato social, evitem contato social. Não quer dizer que você ficasse trancado na sua casa 24 horas. Quer dizer que você pode sair e não ter contato. Pode sair pra fazer uma coisa emergencial. Também não é pra você ficar na rua, porque você pode ter um contato com o vírus ali também, entendeu? E aí, muita gente fala, ah, mas eu tenho 20 e poucos anos. Mas o seu pai não, mas o seu filho não, mas aquele senhor de idade que mora perto de você não. E você pode passar isso pras pessoas. Nós estamos avisando a todo momento. Mas eu gravei o vídeo aqui, tô gravando esse vídeo, principalmente não é só sobre esse assunto. O que eu queria abranger mesmo é que agradecer a todas as cestas básicas que estão chegando. Hoje chegou mais cestas básicas e hoje chegou um apoio, que amanhã eu vou divulgar no Instagram, né? De uma instituição, a ABH, que eu vou fazer bonitinha a nota com o Instagram da ABH todo, que doou pra mim e pra mais três ONGs. Então tá ajudando as outras ONGs também, tá ligado? Capão Cidadão, os outros projetos que estão coligados com a gente. E até os que não estão, que são projetos importantes pras quebradas. Então começam a surgir mais ações. Isso é muito importante. Pessoas físicas começam a agir também, começam a distribuir cestas básicas, começam a estocar produtos pra poder dar pras pessoas que precisam. Porque veja só, eu tô falando isso já há vários vídeos. Não é só uma distribuição agora. Mais pra frente as pessoas vão precisar mais. E você, se você tem um projeto social, se você tem um centro de educação, se você tem uma coligação com algo social, você tem que se precaver pra auxiliar as pessoas nesse momento. O governo não vai dar alimentação pra essas pessoas. Muitos supermercados, se vir uma mortandade muito alta, esses supermercados não vão funcionar direto. Os produtos vão acabar também. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que se manter atentos. Quem mexe com o projeto social, quem mexe com o cidadão, quem mexe com o povo, tem que estar precavido antes. É o que nós estamos fazendo. Estamos juntando essas cestas básicas, cadastrando as famílias. Agora tem um empresário que apareceu, coligado com o projeto Sonhar, que a gente agradeceu bastante, que está cadastrando as famílias também. Então a gente já tem esse pessoal carente que está com a gente. Não gosto muito dessa palavra carente, né? Embora ela resuma muita coisa. Mas é o pessoal que passa mais necessidade, vamos dizer assim. Essas pessoas já estão cadastradas. Mas isso, gente, é um pequeno buraquinho que a gente está fazendo aqui na Zona Sul. Então é necessário ter mais ações, é necessário as pessoas entenderem que elas vão ter que ser vitais para outras pessoas sobreviverem. Esperamos passar por esse momento. Ah, ainda bem que não foi nada demais, ainda bem que não foi aquela onda. Tomara. Mas se acontecer, temos que estar precavidos. É só isso que é a minha preocupação. Você quer ver eu ficar doente, ver a pessoa falando, não, isso aí vai passar. Não, enquanto não vai passar, vamos se preparar para auxiliar as pessoas que não conseguem passar. Repito, muita gente fica desempregada. Temos pequenas fábricas e pequenos comércios demitindo em massa porque não tem como subsistir. Já ficaram um mês e pouco parado, estendeu mais 15 dias. Então eu entendo, embora seja um risco para a vida, quando o cara abre. Mas você que é de comércio, me escute. Não abra no horário todo. Tente evitar o contato com as pessoas. Atenda as pessoas de dois em dois metros. Use luvas, use máscaras, use medidas para poder você se proteger e proteger sua família e proteger os seus clientes. Tá bom? O certo é não abrir se você puder. Mas se você não puder, use essas medidas para poder privilegiar seus clientes aí com saúde, para poder eles passarem por essa pandemia aí com saúde. Tá bom, rapa? Se você está vendo o canal aqui, eu vou pedir para você compartilhar o vídeo com quem acha que é brincadeira. Você se inscrever no canal. Muita gente que assiste o canal e também não é inscrito. Dá essa força para nós, para a gente alcançar mais pessoas. O meu desespero é que às vezes tem uns canais de porcaria, de besteira, de fake news. E tem milhões de acessos. E a gente que está transmitindo uma coisa séria, que está embasando vidas, que está preocupado. E muitas vezes o acesso é menor. Tá bom? Então eu agradeço se você está comigo, se você compartilhar o vídeo. E vou falar mais uma vez, para deixar registrado. Ajam. Ajam do jeito que você pode. Se você pode cadastrar uma família, cadastre. Se você pode ficar de olho ali naquele funcionário seu que vai precisar nesse momento, fique de olho. Não demita. Tenta negociar. Se você precisar negociar com um funcionário, ele vai entender o seu lado. Vai entender que você também está parado. Seu comércio está fechado. Eu sempre falo em nome do microcomércio, que é o comércio que eu faço parte. E o comércio que eu conheço muita gente. Nesse momento, é um momento de você negociar. Não é um momento de você demitir, de desfazer das pessoas, de descartar as pessoas. É um momento de você negociar e fazer a pessoa compreender que você está passando por uma necessidade também. Gente que tem média empresa, dá para segurar mais. Dá uma férias coletivas. Troca uma ideia com um funcionário. Fala, você pode agir dessa forma, dessa forma. Vamos entrar num acordo. Não demitam. Evitam. Porque cada vez que vocês demitam, é uma família inteira que vai ficar desempregada. E depois não vai retomar. Porque logo depois da pandemia, vai entrar essa crise por causa dessa paradeira que nós ficamos. Essa falta de compra de produtos. Quem está com um bigo no balcão, que nem eu estou, sabe. Que muita coisa foi... A gente parou de comprar muita coisa. Eu parei de comprar dos meus fornecedores também, porque eu não estou vendendo. Então o fornecedor também já está esgoelado. Aí você vai voltar. Depois, como você vai contratar? Entendeu? Então tente segurar a mão de obra. Haja com sabedoria. Porque o comerciante, o negociante nesse momento, o interventor, o cara que está ali no meio, ele tem que ser mais... Ter mais sapiência. Ser mais sábio, gente. Não adianta ter conhecimento e não usar para sabedoria. Porque o nosso povo vai precisar nesse momento da gente. Não sigam esses exemplos aí dos que elas estão fazendo, demitindo as pessoas e tal. Não, porque eu estou fechando. A gente vai retomar isso aí. Nunca foi fácil, mano. Para quem já cresceu na guerrilha, quem já cresceu na favela, nas comunidades, no Brasil todo, sabe como é viver no Brasil. É foda, mano. Então não é momento de você abandonar o povo. É momento de você mostrar que você sabe agir, que você sabe ponderar as coisas. E nós vamos passar por isso. Vamos passar por isso. Se a gente cumprir as medidas necessárias de higienização, cumprir as medidas de isolamento, você ficar mais em casa, você tentar administrar seu comércio de outra forma. Vou falar de novo. Eu sei que é difícil e cada um sabe onde a coisa aperta. Mas esse é o momento de quem está vendo o canal aqui compartilhar para as outras pessoas. Gente, pelo amor de Deus, não tem como ficar todo mundo na rua desse jeito. Eu tenho gente que já me falou que está fazendo culto dentro de casa com 30, 40 pessoas. É brincadeira, mano. Isso é brincadeira. Não façam isso. O seu Deus vai entender. O seu Deus vai entender. Se nesse momento você orar da sua casa e o outro irmão orar da casa dele. Entendeu? Isso para todas as religiões. Não tem cabimento. Você fazer um culto dentro da sua casa nesse momento, não tem cabimento. Tá bom? Então vamos se cuidar. Vamos se proteger. Vamos orientar as pessoas nesse momento para poder a gente passar por cima disso. Passar com precaução. Passar se preparando. Se não for necessário depois a gente usar tudo o que a gente está organizando, ótimo. Da hora, mano. Mas se for necessário e a gente não tiver. Porque lá de cima só cai chuva. Beleza? E do governo só cai máscara errada, má informação, negativismo, distorção da realidade. O que eles estão preocupados é com política para 2022. Não estão preocupados com você, não. Beleza? Então vamos se organizar. Rapa, desculpa aí pela seriedade do vídeo, pela puxão de orelha. Mas eu entro em desespero, mano. Quando eu vejo o movimento que está nos lugares, eu entro em desespero. Tá bom? Tamo junto. Nós vamos vencer. Compartilha o vídeo aí se você gostou. Passa para alguém que de repente não está acreditando. Fala, mano, esse vídeo aqui é de um escritor. É o Ferrez. O cara é proprietário da Onda Sul. O cara não é um cara que está na rua vendendo livro. É a toa, moscano, tá ligado? O cara tem a editora, tem as coisas dele, faz as correrias dele e está vendo o lado das pessoas. E está em desespero. O Ferrez está em desespero mesmo. Eu estou em desespero. Não pode falar em meu nome. Porque você vê as pessoas desse jeito, sem higienizar a mão e tal, em banco e tudo. Na moral, rapaz. Vamos terminar o vídeo aí. Tamo junto. Conto com vocês. É nóis. É nóis.